Os oratórios não são encenados por sua característica religiosa. Eles são sempre executados por orquestras, turistas e choral. Este oratório é, seguramente, a obra mais famosa de George Frederick Handel. A gente fala muito do Aleluia, de Handel. Aleluia é uma das partes deste oratório. Handel, nascido na Alemanha, ele ainda assim migrou para a Inglaterra, musicalmente falando, e se tornou o maior expoente da música barroca inglesa, em que pese os alemães quererem que ele seja alemão, mas os ingleses meio que tomaram conta desse lugar. Handel escreveu seu oratório Messias em 1741, uma obra sobre o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição de nosso Salvador, com seleção de textos bíblicos feitos por Charles James. São textos dos profetas, especialmente Isaías, dos salmos, dos evangelhos e também os textos do filho. A obra foi escrita há 23 dias. O que vamos cantar não é a obra, é um recorte da obra. A obra completa vem desde as profecias sobre a vida de Jesus, vai até aquele dia glorioso, quando está aqui no formamento com ele. Ela dura duas horas e meia. O que nós vamos fazer é um recorte dessa obra. E Handel conta aos historiadores que ele ficava tão absurdo nesse trabalho, ele escreveu isso em 23 dias, e ele ficava tão absurdo que ele até esquecia de experimentar dia e noite, como se contava o tempo. E conta a história, transmitida por esses que descreveram a história de Handel, que um dia um dos seus empregados chegou e ele não estava assim muito dando acordo de si, e depois ele disse, pensei ter visto o céu diante de mim e do grande Deus. Ele foi escrito por encomenda de uma instituição de caridade, daí alguma resistência que aconteceu, porque as pessoas acharam que ele não tinha mérito religioso, imagina só, só porque fez por uma instituição de caridade, de encomenda. Mas a obra é grandiosa. Escrito por uma festa de câmeras, coros e solistas, esse oratório foi composto, como eu disse, em 1741, e foi pela primeira vez apresentado em Dublin, na Irlanda, em 1742, diante de um público entusiasta que lotou o teatro na Irlanda. Ano seguinte ele veio para Londres, que foi quando houve uma certa frieza de dizer, ah, isso que eu posso repetir comendo, mas já está esquecido. A partir de 1990, começaram a surgir adaptações e versões contemporâneas da obra, com o propósito de levar a um público leigo que não necessariamente é apreciador de obras clássicas. E começaram a surgir versões do Messias, o The Messiah, como era conhecido, se tornou The Young Messiah. Tempos depois, uma outra versão surgiu, chamada The New Young Messiah. Anos depois, na Irlanda, surgiu uma belíssima versão que se chamou The Messiah for a New Millennium, o Messias para o Novo Milênio. E mais recentemente, mas já há alguns anos, surgiu uma versão soul para coral negro, de negros e de vozes também, de vozes de pessoas negras. Chama-se The Messiah, a Soulful Celebration. E é o grande desafio para a gente, brando desse jeito, conseguir cantar. O que vamos cantar hoje é um recorte dessas versões. A gente meio que pincelou algumas dessas coisas, dessas versões, para falar um pouco desse Messias, a quem amamos e a quem adoramos. Especialmente os textos, alguns textos proféticos, o Nascimento e aquele Messias glorioso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.